E o vídeo de hoje é Silene Responde Silene Responde Oi corações, estamos começando um vídeo novo aqui para o nosso canal Meu nome é Silene Lopes, sejam todos bem vindos Você que não é inscrito ainda, se inscreva Se você gostar do vídeo, curta E se não gostar, a gente curta também E o videozinho de hoje é 10 fatos sobre mim Espero que vocês gostem de conhecer um pouco mais sobre mim E vamos começar, né gente? Vai aí produção, daí a primeira pergunta Nome Nome, né gente? É Silene Lopes, né? Esse é o meu nome Casada, tem filhos? Não sou casada ainda e também não tenho filhos Profissão Gente, profissão, eu sou aspirante em estética, né? Estou cursando aí na faculdade para ser esteticista Mas eu já sou dona de casa, cabeleireira, cozinheira Faço de tudo pouco, Silene de tudo pouco Uma lembrança boa Uma lembrança boa Ai meu Deus Ah, vou falar de uma lembrança boa Todas as vezes que eu ando bolo de chocolate Com cobertura de chocolate E suco de maracujá Mas não suco de maracujá assim na hora que você termina de bater Sabe aquele suco de maracujá Que você bate ele e guarda na geladeira e depois você vai tomar? Todas as vezes que eu tomo esse suco É como se eu voltasse lá no passado Então, a minha lembrança boa foi quando eu estudava A primeira série Ah, vou chorar Eu estudava a primeira série E assim Eu sempre não conseguia estudar Porque a minha mãe não tinha como comprar um caderno Entrei na escola já com 11 anos de idade E quando eu cheguei lá Eu já fui da alfabetização Para a primeira série no mesmo ano E aí nessa primeira série Eu consegui A professora falou que Eu me lembro do nome da professora Ela chama Linda Eu espero que chame, né? Não sei se ela vive ainda Mas eu espero que ela chame Linda A professora Linda Ela falou assim Que uma pessoa da sala tinha que conseguir tirar a nota 10 E por causa disso Ela ia trazer um lanche especial E ela trouxe bolo de bolo Com cobertura de chocolate E um suco de maracujá bem geladinho E quando chegou na sala Isso era eu Então todas as vezes que eu como O bolo de Com cobertura de chocolate E o suco de maracujá É como se eu voltasse lá Que fosse uma lembrança boa Todas as vezes que eu quero lembrar Eu vou com um bolo de chocolate O suco de maracujá Uma lembrança que eu gostaria de apagar Uma lembrança que eu gostaria de apagar Gente, eu nem pensaria muito Para achar essa lembrança Eu gostaria de apagar O dia que meu sobrinho William morreu Porque foi um dia que eu organizei Um tipo assim Um passeio para o Rio E minha família foi junto E lá um sobrinho meu De 8 anos morreu afogado E eu passei antes da minha vida Sem conseguir me perdoar Porque eu me sentia culpada Mas graças a Deus Eu passei por um processo De acompanhamento e cura interior Onde eu consegui me perdoar Mas é uma lembrança que Se eu pudesse apagar Eu apagaria o dia da morte de William Seu maior sonho? É, meu maior sonho É... Ter uma casa grande Com vários quartos E... Meu maior sonho Gente, meu maior sonho É poder ter uma casa grande Assim, com vários quartos Onde eu possa Acomodar 12 pessoas idosas Sabe? Eu não queria um lar Um abrigo Para pessoas idosas Não, eu queria uma casa Onde eu pudesse adotar Pessoas idosas E que lá Ela se sentisse em casa Que ela não Não fosse um lugar assim Que ela só ficasse ali Deitada Mas que tivesse várias atividades Que a gente pudesse Se divertir junto E que ele se sentisse Amado por mim Como família Então, sem sombra De dúvida Esse é o meu maior sonho E eu acredito Acredito que Um dia eu vou conseguir Odeia? Eu odeio Mentira Eu odeio o que me dão Para mim É a coisa que eu mais odeio O que você mais preza Em uma pessoa? O que eu mais prezo Em uma pessoa A sinceridade Se eu odeio a mentira O que eu mais prezo É a sinceridade E vou acrescentar Eu sei que a pergunta É uma só É uma coisa Mas a sinceridade A humildade Da pessoa Isso É o que eu prezo Uma conquista Uma conquista Como eu falei Para vocês Eu tive Dificuldade De Entrar na escola Na idade certa Por dificuldade Eu aprendi A ler e escrever Vendo uma vizinha minha Dando banca No fundo do quintal Ficava pela cerca Olhando Então eu comecei a estudar Já com 11 anos Bem tarde Quando eu terminei Ensino médio Eu não tive como Continuar Eu parei Para poder trabalhar Ajudar a minha mãe Cuidar da minha mãe Que começou a ter Problemas de saúde Muito novas E com isso Eu parei Fiquei um tempão Fora da escola E eu sempre sonhei Em fechar esse ciclo Do conhecimento De conseguir cursar Uma faculdade Agora eu estou cursando Uma faculdade Sou bolsista Do ProUni Consegui através Do Enem E então Essa é uma conquista Uma conquista Eu estou quase Fechando esse ciclo Então Em agosto De 2020 Eu estarei Me formando Esteticista E essa é uma conquista Muito boa Vou dar a próxima produção Seu sonho Meu sonho Meu sonho Meu sonho é Minha mãe Está com 81 anos Ela tem Problemas nas pernas Sentindo dores Muitas dores Ela fica muito tempo Em pé Então há muito tempo Ela parou de sair Ela só anda aqui Dentro de casa Sentindo um pouquinho Na porta Só isso Mas eu vejo A vontade dela De dar um passeio Na cidade Como agora mesmo É a época de Natal Ver a cidade Como está E poder ter um transporte Poder botar ela No final de tarde Levar ela para passear Poder pegar ela Levar para ver Uma pessoa Da juventude dela As amigas dela Que também já são Pessoas idosas E que não saem também Então esse é um sonho Eu queria poder realizar Esse sonho De poder passear Muito com ele Enfim meus amores Espero que vocês Tenham gostado Do videozinho de hoje Que vocês tenham conhecido Um pouco mais Sobre mim Sobre os meus sonhos Meus objetivos Beijo no coração De vocês E até o próximo vídeo Tchau